Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês as últimas informações do meio artístico nordestino Vou mostrar pra vocês que Menor Nico estava dançando em cima do palco E aí meio que a menina colocou ali a boca em suas partes íntimas E as imagens circulam nas redes sociais dividindo opiniões Também vou mostrar pra vocês que fizeram meio que uma baita sacanagem aí com o cremozinho E ele acabou fazendo um longo desabafo e também uma notícia envolvendo o cantor Wesley Safadão Mas antes de me ajudar o conteúdo eu gostaria de falar pra vocês que o perfil Emerson Isley Iniciou a primeira campanha digital no valor de 5 mil reais E pra você concorrer a esses 5 mil reais você precisa ter apenas 50 centavos É muito simples, eu vou deixar o link aqui na descrição Só é você clicar que vai ser direcionado Lá você pode escolher quantas cotas você quiser O sorteio ocorrerá pela Federal Boa sorte pra você e conto muito com a sua ajuda A primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo Menonico O que que acontece rapaziada? Não sei quanto tempo nós dormimos, mas Menonico cresceu Recentemente ele participou do show da banda 99 no beat E aí ele subiu no palco pra dançar E quando ele subiu tinha uma menina Porém Menonico acabou ali que puxou no cabelo dela E a menina acabou fazendo uma cena onde vem dividindo opiniões das redes sociais Esse vídeo tá tomando grandes repercussões Eu, 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 eu Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, foi isso que Menor Nico acabou fazendo em um show que vem dividindo opiniões. E você, o que achou sobre isso? Antes de eu mostrar a notícia lamentável envolvendo o Cremozinho, eu gostaria de mostrar aqui para vocês uma notícia envolvendo o Wesley Safadão. O que acontece? Recentemente ele fez um show, teve um rapaz que subiu no palco e ele pediu uma oportunidade. O Wesley Safadão foi lá e deu o seu próprio microfone para esse fã cantar e as imagens também me emocionou bastante. O cara que estava no palco emocionou, me emocionou porque é muito difícil nós vimos aí um cantor ter essas atitudes. O que nós vimos de vídeos aí nas redes sociais é de cantores que quando um fã sobe no palco ele meio que faz de conta que não vê. O que não deu pra levar se for sair deixa achar o mesmo lugar. O que não deu pra levar se for sair deixa achar o mesmo lugar. E na despedida, eu vou ver já se eu já vejo sua boca. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, essa foi a atitude de Wesley Safadão. E a outra notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo o Cremozinho. Ele acabou usando o seu Instagram e fazendo um breve desabafo. O que acontece? Recentemente ele estava em uma cidade e aí um cara chegou e do nada deu um tapa no seu carro. E aí o Cremozinho chegou pra trocar ideia com o cara, pra saber o que foi que o Cremozinho tinha feito pra ele. Pra ele ir lá e fazer aquilo, porque não é meio que normal. E aí começou a circular uns áudios nas redes sociais, as pessoas falando que o Cremozinho tinha discutido, feito isso, aquilo. E ele acabou esclarecendo melhor. E fala minha rapaziadinha, tem um áudio circulando aqui entre Caicó e região. Né, nunca falava, Cremozinho tava brigando, Cremozinho tava aquilo. Gente, não aconteceu nada disso, entendeu? Eu sou um cara totalmente de boa, até nem estrutura pra brigar eu tenho. Olha o tamanho do braço, pelo amor de Deus. Acaba soprar ou cai. Né, eu vou explicar mais ou menos pra vocês como é que foi, o que aconteceu. Olha os próximos histórios. Então minha rapaziadinha, a gente tava na cidade de São José de Ciridó, né, na festa dos costureiros. Né, uma festa muito tradicional aí na cidade. Inclusive eu tenho familiares aí, tenho grandes amigos aí que eu construí ao longo da minha vida. Né, tava curtindo com meus amigos, com meus familiares, tomando ura totalmente de boa. Sem mexer com ninguém, absolutamente com ninguém. Mas não entendo porque o pessoal tem tanta inveja de mim, tanto ódio no coração pra minha pessoa. Vou explicar mais ou menos pra vocês o que aconteceu, né. Eu estava saindo com meus amigos e familiares, indo pra Caicó, pra minha cidade, quando a festa acabou. Né, quando a gente tava chegando ali na principal de São José de Ciridó, um cara, um invejoso, chutou o meu carro. Acho que foi um chuta fomurro. Eu pensei que até alguém tinha batido no meu carro atrás, né. Então, eu apenas desci do carro e perguntei, poxa, irmão, por que você bateu no meu carro? Por que você fez isso? E nenhum momento teve briga, nenhum momento teve discussão. Entendeu? Porque na boca de quem não presta, a gente também não vale nada, né, rapaziada. Então, nenhum momento teve briga, nenhum momento teve discussão. Entrei no meu carro, fui-se embora. Entreguei a Deus, né, e ele tomou conta de toda a situação. E eu não sei porque o pessoal tem tanta inveja de mim, tanta raiva, tanto ódio do coração, né. Não entendo, rapaziada. Deve ser, não tem outra explicação, deve ser porque eu conquistei tantas coisas assim em uma idade tão curta, em um tempo tão curto, né. Mas já faz mais de 10 anos que eu venho na batalha, faz mais de 10 anos que eu venho lutando para ter isso que eu tenho hoje. Não foi do dia para a noite, eu já sofri, já fui muito humilhado, né, rapaziada. Então, muita gente me vê como um playboy, mas eu não sou playboy. Eu sou um cara que sofreu muito na vida para ter tudo isso que eu tenho. Esse carrinho aqui eu comprei com meu suor, né, rapaziada. Certo que tem trabalhos mais suados, tem trabalhos que precisam, que exigem mais esforço da gente, que existe mais esforço físico, mas esse também é um trabalho, existe muito a mente da gente, a gente sofre com cancelamento, sofre com tudo. Inclusive, vou estar até rouco de tanto estresse, rapaziada. A minha ansiedade bateu, né. O cara chegar e chutar o carro do cara, rapaziada, isso não se faz. Entendeu? Foi exatamente isso que aconteceu, o cara chutou o meu carro, eu desci do carro, perguntei o que tinha acontecido, voltei para o meu carro em seguida, não teve nenhuma briga, nenhuma discussão, viu. Tamo junto, fiquem todos com Deus. Pra cima, bebê. Entrega tudo a Deus. Pois é, rapaziada, muito lamentável essa situação aí que aconteceu com o Cremozinho e aquilo que ele falou, velho. Dá para perceber assim que é meio que inveja, né. Mas enfim, o que é que vocês acharam mesmo, hein. Deixo aqui embaixo nos comentários. E lembrando a todos vocês que o link da nossa ação digital está aqui na descrição, é só você clicar que vai ser direcionado. Um abraço e até qualquer momento. Um abraço e até qualquer momento.